Quero fazer um brinde em agradecimento ao Deus dos judeus. Pela cura de minha filha. Viva! Obrigada por todo o carinho e cuidado que tiveram comigo. Agradeço ao meu pai e à minha mãe que não saiu do meu lado um só instante. Mas a minha cura só foi mesmo possível por causa de Jesus. E a ele eu serei eternamente grata. Diga-me Helena, lembra alguma coisa de quando foi curada? O que aconteceu? Hoje é um dia de comemorações. Não nos faça lembrar de detalhes daquele momento terrível. Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Eu não lembro de nada. Apenas de acordar melhor, com o braço curado e com todos os que eu amo à minha volta. Aqui está o prato principal. Máquio, que cheiro delicioso. Helena merece muito mais do que isso. Imagina. Aqui tem comida para Jerusalém inteira. Aliás, distribua o que restaura ao povo. Sim, senhora. Música!